Rosa branca perfumosa 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 Se eu tivesse uma certeza Cai, sereno, cai Que você me tinha amor Cai, sereno, cai Eu caía nos seus braços Cai, sereno, cai Como sereno na flor Cai, sereno, cai Aliviava minhas gols Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Ama um e ama outro Cai, sereno, cai Eu já sei dos seus costumes Cai, sereno, cai Sabes que eu dei ciúme Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai Cai, cai